Não foi possível criar o curso de Engenharia de Sistemas e Informática do CUR, mas apareceu a Engenharia de Produção com vários ramos, e um dos ramos era a Engenharia de Sistemas e Informática. Portanto, a Engenharia de Produção é um ramo de sistemas e informática. Mas, poucos anos mais tarde, logo surgiu a oportunidade de autonomizar o seu curso, como Engenharia de Sistemas e Informática. Em fevereiro de 1975, estava acabado a reflexão de Inglaterra, com o doutoramento concluído e um pequeno período pós-doc, o professor Leidoraiga, que estava aqui a organizar as suas equipas, nessa altura no Estado do Minho não tinha alunos, os meus alunos entraram no dia de outubro de 1975, desafiou-me para avançar a área de informática, criar um departamento, criar um centro de informática, e começar a esboçar um centro de investigação, também nesse domínio. E a Unicidade do Minho assumiu claramente o avançar com um curso no domínio de informática, um curso de raiz, que seria, nessa altura, o primeiro em Portugal. Se a Unicidade do Minho estava a organizar algo em informática, mas apenas dois anos terminais. A Unicidade do Minho, com o professor Machado Santos, que, muito cedo, eu diria, quase desde o início, enverdou por responsabilidades administrativas ao mais alusivo da Universidade. E, portanto, por mim e pelo professor Machado Santos. O professor Machado Santos tinha um doutoramento em Teoria de Controlo, e ele também tinha um doutoramento em Teoria de Controlo. A única coisa que nós sabíamos de informática foi o facto de termos trabalhado durante três anos com um sistema de time-sharing. E isso era o único conhecimento. Geralmente o primeiro elemento, inicialmente sozinho, eu tive assim cargo de começar a procurar pessoas, e com o retorno que estava a ver das pessoas de Angola e de Moçambique, e, portanto, daquele pessoal que se conhecia, foi nessa altura que se contactaram o Altamiro, e eu penso que quase simultaneamente, ou muito pouco mais tarde, o Alberto Proença, o Vasco Freitas, o Carlos Couto, portanto, o Altamiro, que já tinha colaborado comigo nos dois anos que estive em África, um dos anos já estive lá. Estive em Inglaterra há três anos e meio, e estive a sorte e a possibilidade de trabalhar com uma máquina extremamente poderosa, de digital, um DEC-20, que era uma máquina de time-sharing. Aí as coisas já eram completamente diferentes, todos os grandes conceitos das máquinas... Portanto, o Altamiro foi, claramente, elemento número dois, na altura, quase a altura em que entrou, e pela qualificação que vinha, portanto, vindo já com o doutoramento de Inglaterra, eu penso que ele terá entrado em 76, em vez de 76. Quando voltei para Portugal, foi outro voltar atrás, porque, de certa maneira, passámos a ter a única coisa que nós tínhamos, eram uns mini computadores Wang, Vang, nesta altura, que trabalhavam com o Basic Wired, portanto, o compilador estava em queimado, na apron, e, portanto, o que se podia fazer, o controle que se podia fazer entre as máquinas, era pequeno. Mas eram máquinas extremamente versáteis, primeiro tivemos uma, depois tivemos duas e três, e depois comprámos uma quantidade de alas. A sala, no segundo andar da rua, Dom Pedro V, e com os vangos que lá estavam, e, portanto, o sistema, a contratação de um programador, inicialmente, o Zaruís, o Zaruís Monteiro, o Quintas entrou um pouco mais tarde, quando o Furoquim desfaleceu há dias, infelizmente, e toda aquela estrutura, permitia que ela estava aberta, surgiam, usavam. Toda a gente se conhecia, a Universidade eram, eram meios e tal pessoas, vinte e tal pessoas, ou o que é assim parecida, a Universidade era o Largo do Passo, e era Dom Pedro V, e era uma casa de apartamentos, onde havia cozinhas, onde havia quartos de banho, onde havia essas coisas todas, e as pessoas estavam reunidas, duas e três por gabinete, se eu lembrar que o meu primeiro gabinete foi com o professor João Deus Pinheiro, ao lado do professor João Deus Pinheiro, o professor João Deus Pinheiro estava noutra escola, e eu estava nesta, e, portanto, a convivência era de tal maneira... Há muitos anos, há muitos anos, mesmo, eu penso que ainda acumulativamente, depois, quando começaram a surgir o Beto de Gênero. Obviamente que, logo, bastante cedo, em 70, fins de 75, quando a Universidade do Minho, lançou o Conselho Científico de Universidade, num projeto pioneiro, porque isto antecedeu, em quase dois anos, o decreto de estando, o decreto de cardia, e eu, na altura, jovem professor auxiliar, e, com todas estas frentes, fui convidando o professor João Ibraga para presidir o Conselho Científico e lançarem uma política forte, agressiva mesmo, de formação de pessoal docente. Isto começou a gastar-me cada vez mais tempo a nível da Administração Central, e, portanto, eu tive que passar, a certa altura, depois a gestão do Centro de Informática, e, aliás, foi para o Altemiro, que ficou a gerir-lo a seguir. Depois foi mais tarde os Galhado de Valença e depois o Alberto de Proença, agora já há bastantes anos, nos últimos anos. Aconteceu a criação do Centro de Comitação da Universidade do Minho com os tais Wangs, e, durante muito tempo, os Wangs foram a máquina de trabalho para a informática. Foi uma base extremamente grande, na medida em que nessa altura a maior parte do ensino de informática em Portugal era um ensino de informática de blá blá, enquanto que nós decidimos nitidamente optar por o paradigma que na altura existia que era o paradigma do ensino de programação. Isto estava, programação, e punhamos não só os técnicos de engenharia de sistemas informática da Universidade do Minho, que na altura se chamava engenharia de produção ramo informática, ramo de sistemas informática, a trabalhar na programação, mas tínhamos a responsabilidade por uma disciplina de programação dada a todos os cursos da Universidade do Minho, a todos, praticamente, desde as letras até às ciências, pensando pelas engenharias. Em termos do apoio ao ensino, nessa altura, nós tínhamos uma disciplina semestral de informática em todos os cursos da Universidade, não eram muitas, mas, por exemplo, um dos grupos que gostaria de trabalhar foram alunos do curso de História e Ciências Sociais. E o que nos deu mais gosto nessa altura é que eles passavam, talvez, no seu segundo ano para aquela disciplina e nos anos seguintes vinham falar connosco e pedir-nos ajuda porque estavam realmente a usar os vangas no procedimento de inquéritos, no seu trabalho de campo. e depois aconteciam aquilo que era fatal acontecer, não é? Eu dava, no primeiro ano, na primeira leva de alunos da Engenharia de Sistemas de Informação, foram formados não em Sistemas de Informação e Informática, mas foram formados em Altambir Machado, porque eu dava as primeiras instanciações de uma disciplina, eu dava, e depois, no ano seguinte, eu passava para as novas disciplinas do novo ano que ia começar, deixava as disciplinas, já estavam desbravadas para outras pessoas e ficava com duas ou três novas disciplinas que tinha que estudar, e estudar, de certa maneira, ao mesmo tempo que os alunos, porque bases de dados e outras coisas desse género não fazia a mínima. A partir de 1979, julgo eu, a minha vida tomou um rumo muito diferente na Universidade de Minha. Eu fui responsável pela criação, juntamente com mais de duas pessoas, de uma empresa de, na altura se chamavam Systems House, que eram responsáveis não só pela produção do sistema informático, mas também da programação e da venda em chave de uma e mão de soluções para as empresas. As empresas chamavam-se Datamatic, essa empresa foi uma empresa que, na altura em que apareceu, abenou significativamente o mercado, sobretudo ao norte de Portugal. E foi vir cá para fora e, nessa altura, cometia o grande crime de deixar de estar dedicado exclusivamente à Universidade. Deixei de ter exclusividade e isto para aqui para a Universidade é um crime de leis à pátria. Foi um processo que não foi fácil e foi pena, Não sei que havia pouca experiência nessa altura em Portugal em termos deste tipo de cooperação, embora, por outro lado, querido que era altamente, tínhamos essa experiência do Uniston, onde tínhamos trabalhado. que é hoje visto como um bruxo, naquela altura era um crime. Foi um crime. E isto, por aí, a minha vida, eu fiquei... talvez, pelo feitinho um pouco também da pessoa que estamos a conhecer, acho que não se assumiu com clareza o que se via fazer que houve alguma confusão que aquele era universel e não era, principalmente na parte inicial. que tinha contribuído ativamente, era um momento lá extremamente ativo, menos a pessoa que era ativo, e foi maltratado nessa altura. Acho que o Pedro tinha essa visão. Não tem-me atirada neste momento, não sou a perspectiva atual, mas era a visão que eu parava pela altura. Eu nunca tive percepção da grandeza do que se estava a fazer. Como eu percebi, por exemplo, em um artigo que escreveste recentemente do impacto que isto poderia ter. Sabia que havia uma iniciativa empresarial, até só mais tarde, quando começou a ser público, que poderia haver alguns problemas financeiros. Mas percebi da dimensão em termos de cumprimento humano, portanto, mão de obra envolvida, porque não tinha informação, praticamente não tínhamos informação, não é? À posteriori, acho que foi uma experiência tão interessante, tão importante, que foi pena não conseguimos ter articulado isso. E ao problema da dimensão da massa crítica, o problema é ter uma incidência forte, tanto em Braga como em Guimarães. E também, com toda a procura que havia, e aí também ficamos a ver muito alto em meio do seu esforço em volta da informática de gestão, porque foi a primeira área em que havia dois cursos, dentro de um domínio científico que só com engenharia a senhora de informática e a informática de gestão, que depois ainda se veio a diversificar mais com o curso, mais tarde, com matemática e ciências computadoras. Temos que introduzir aqui um outro elemento que foi essencial no planeamento da Universidade do Minho, que não tem a ver com a informática, mas que a informática foi envolvida conjuntamente com outros setores, essencialmente da engenharia, e que foi o agudizar dos problemas da bipolarização. Isso em 85, foi o problema mais quente que eu apenhei, quando de repente uma caia reitoria sem contar, com Guimarães numa situação absolutamente insustentável, que não tinha massa crítica, porque as centenas de alunos não estavam lá radicados, apesar de haver condições de alojamento de milhões e mais baratas em Guimarães, que o curso que o Estado fazia do que em Braga, mas sobravam nos lugares de residência em Guimarães, porque não havia evidência, não havia massa crítica, tínhamos muito poucos docentes fixados lá, embora houvesse dois departamentos que claramente estavam postados em Guimarães, que eram a metalomecânica, depois o mestrado do Mecânico era a metalomecânica e a testing, claramente os departamentos estavam a postar aí, e eu diria que no extremo oposto teríamos talvez a informática e a produção muito polarizados em Braga. Bom, mas nesse contexto o problema não era só interno, era um problema externo, em que, eu lembro-me bem, logo em 85, na Câmara de Guimarães, você pediu que abrir uma ordem de câmara onde foi, com toda a direção, com as pessoas a lutar também, preocupadas com o que se estava a fazer, como é que Guimarães se vai desenvolver? Sentia um bocadinho artificial daquela situação? Bom, então, para mim, parece-me relativamente óbvio que não havia dificuldades de maior em relação a Braga admitir que os cursos de engenharia de um modo geral fossem para Guimarães de raiz, desde que ficasse alguma coisa em Braga, mas havia um curso emblemático e esse nem nunca Braga, nem Guimarães aceitariam perdê-lo, que era a zona da informática, então, o impacto emblemático curtinho. E foi nessa altura que se deu a luz verde e que se equacionou, mas esta é tão importante, tem tanta procura e nós temos aqui muita força, há condições para termos dois cursos. E sistemas de informática o mais informático fica em Braga, que é a contrapartida e recusável para perder os dois primeiros anos dos outros cursos, que é uma perda grande em relação a Braga, vista do exterior, mas Guimarães que ganha estes dois anos, mesmo assim não perde a informática e o curso de informática que eles estão.